Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja iluminando a trajetória de vocês. Galera, antes de começar o vídeo, já se inscreve e já deixa o like, beleza? Galera, qual o melhor momento para você comprar o seu caminhão financiado? Outro dia um inscrito me perguntou se agora era o melhor momento, agora que está acontecendo esse negócio aí, que eu não vou ficar falando o nome porque o YouTube não curte, mas vocês sabem do que eu estou falando, que nós temos que andar mascarado aí tudo. Agora galera, eu não acho o melhor momento, não financia nada agora, não só caminhão, mas nada. Que é o seguinte galera, mesmo que agora o pessoal está abrindo as coisas e tudo, muita gente está desempregada, então as pessoas estão sem dinheiro para pagar o carreto, as empresas estão sem carga, então está complicado, então é melhor você não financiar um caminhão agora. Ah, eu vou comprar a vista, não sei o que, jóia, porque aí você comprou, não tem dívida, o que entrou é lucro, mas se você vai financiar, não compra agora. Beleza, acabou tudo isso, Eder, e agora? Galera, galera, não financie se você já tem outra dívida, porque é um negócio, é uma dívida, não sei de quanto você vai dar de entrada também, né? Mas eu aconselho aí, com a minha experiência que eu tenho hoje, não ser uma parcela muito alta, né? Mas se você já tem outro financiamento e ele está no final, espera acabar para você financiar o seu caminhão. A não ser que você tenha uma boa entrada e financie bem pouco, aí beleza. Mas resumindo a história, agora, nesse momento aí que a gente está andando mascarado aí, é melhor não comprar um caminhão agora financiado, beleza? Galera, videozinho rápido, só para tirar a dúvida aí do pessoal, deixa o like, se inscreve, tamo junto, falou, é nóis! Tchau, tchau, tchau!